Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Cyberpunk 2077 e dessa vez eu vou ensinar a vocês Como pegar, como adquirir essa moto secreta pessoal, isso mesmo, é uma moto de gangue E essa moto é muito bonita, muito bonita mesmo, como vocês podem ver aí Certo, então sem enrolação, vamos direto para o vídeo Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer para pegar essa moto É vir exatamente nessa localização aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, é logo em Santo Domingo, certo? E no extremo do mapa aqui, à direita, logo no finalzinho, na última rua Vai ter uma loja de armas, é logo atrás da loja de armas Chegando aqui, vocês vão se deparar com essa casa e com essa garagem Algumas garagens no game podem ser abertas, essa é uma delas A gente vai vir e vai clicar em abrir Aqui pessoal, vai ter essa moto quebrada e a gente vai escanear ela Tem um chapéu aqui também, caso você queira pegar pessoal Bem legal Bom, aí depois que o Johnny terminou de falar conosco aqui A gente vem aqui no computador e vai utilizar A gente vai dar uma lida nas mensagens Tá? E aqui vai falar, tudo bem, não sei o que, melhor deixar isso para lá A gangue não é de brincadeira, certo? Saindo daqui pessoal, a gente vai ter uma nova quest que vai se iniciar Aí ó, novo trabalho, homem na estrada Então a gente vai rastrear esse trabalho Vem diário, homem na estrada e clica para a gente rastrear ele, certo? E o que acontece pessoal? A gente tem que encontrar o James, certo? Mas, se você olhar no mapa, não tem localização nenhuma desse rapaz E aí, exatamente aqui a questão dessa quest A questão dessa quest é ótima Mas exatamente aqui é o ponto central dessa quest Então a gente precisa estar fazendo realmente uma exploração no mapa Para estar achando o James Tá? Claro, a internet está aí para isso E a gente já achou esse rapaz E é exatamente nessa localização aqui que eu vou mostrar para vocês Bom, então o James, pessoal, ele vai estar exatamente aqui, ó Exatamente nessa localização, tá? Um pouco mais acima aqui, na parte central do mapa Chegando aqui, vocês vão encontrar essa... Como se fosse uma pracinha com esses bancos aqui E aí ele vai estar sentado em um dos bancos, olha aí, ó A gente vai trocar uma ideia com ele, né? Ele vai falar da moto detonada, né? Vai falar tudo É uma side quest, viu pessoal? Então a gente tem que ir até o final para poder conseguir aí a moto E aí, pessoal, depois que a gente conversou com o James, né? Ele vai falar que não sabe onde ela está Então a gente vai ter que procurar descobrir o que aconteceu com a Josie, né? E como que a gente faz isso? Da mesma forma que não tinha localização do James Também não tem do Josie ou da Josie, né? Então a gente vai ter que fazer uma nova exploração E aí aqui, pessoal, a gente vai descobrir as pistas, né? Do que ocorreu logo aqui na estação de metrô em Haywood Tá? Fica na parte aqui de baixo, central do mapa Tá? É logo no metrô, tem um fast travel aqui Não tem tanta dificuldade de achar Logo depois que você saiu, né? Do metrô, do fast travel Você vai vir na rua e vai virar à direita, pessoal Isso mesmo Virou à direita, pessoal Vocês vão ir caminhando Vai passar umas duas esquinas, tá? E a partir daqui, pessoal A gente já pode ter um beco aqui E aqui no chão já vai ter algumas pistas Alguns dados Certo? Então a gente vai ter que ir perseguindo esses dados Para entender o que aconteceu Então tem um aqui Vamos entrar nesse beco Para ver o que pode ter acontecido Olha Tem um corpo aqui E esse corpo aqui, ó Humana Morto várias semanas Nômade do clã adequado E aqui vai ter um Más notícias, né? A gente vai pegar esse chip Aí o Johnny vai aparecer Vai falar com a gente Bom, aí o que acontece, pessoal? Aqui, depois que a gente, né? Escaneou esse corpo A gente conseguiu concluir a missão A gente tem que agora voltar para o James E contar para ele o que aconteceu É simples assim Certo? Então a gente vai voltar no fast travel Bom, a gente vai voltar aqui, então, pessoal E vamos conversar com o James, né? Ele me parece bastante suspeito Vamos ver aqui Aí o cara vai ficar puto com a gente A gente vai ter que passar ele, hein? Dead, meu parceiro A queimadura é demais Aí ele dropou para a gente aqui Uma katana, tá, pessoal? E aqui, pessoal Logo no banco que ele estava Seria importante vocês salvarem esse código 02-14-77 A gente vai precisar dele para pegar a moto Certo? Então, basicamente A gente vai ter que encontrar a moto agora Bom, pessoal E a localização da moto Vai ser exatamente Aqui na parte de cima Na zona norte Né? Do mapa É logo aqui, ó Logo nesse fast travel Unidade de All Foods É só você fazer um fast travel para cá Que vai ser bem simples de encontrar O fast travel está aqui Na hora que você sair dele Você vai vir Tá? Vai atravessar essa rua E vai ter aqui também Uma garagem E essa garagem aqui, ó A gente vai precisar abrir ela E como? A gente vai digitar aquele código lá Opa, peraí Vamos apagar aqui Era 0 0 2 14 Aí, 0, 2, 14 Entramos Já Já deu o veículo comprado, pessoal E dá uma olhada nessa belezinha Topzera demais, certo? Pessoal 170 cavalos de potência Eu acho que essa aqui É a bike mais rápida do jogo Tá? Vamos dar uma subida Bom, pessoal Então é esse o vídeo Que eu queria trazer para vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Cliquem no gostei Se inscrevam no canal Para dar aquela força para a gente Comentem aqui Se já pegaram a moto E o que acharam dela E é isso aí, pessoal Valeu e falou Tchau